O Atlético Goianiense na última rodada em confronto direto e ainda torcer por alguns tropeços na última rodada, algumas combinações para conquistar o acesso. Já começa a trabalhar a equipe do ABC com a bola lançada mais à frente na proteção e o chute para o gol! Gol do ABC! Michael Douglas abre o placar no brilho, no comecinho do jogo. Lá lá o Iago Teles para tentar, o Gustavo França também. Alan Santos vem de longe, Michel! Para os aplausos de um beijo. Os anjos que era do rival, né? Era da ponte preta, vem o Gustavo França e a falta sobre ele. Galera ficou brava, queria cartão e vem. Primeiro cartão do ABC para os jogadores. Diga mais à frente com o Dereck, ajeitou de cabeça, Gustavo França, meio de campo. Vem Gustavo, deixa na direita com o Iago, de fora da grande área ali, poupé na esquerda! Gol! Consegue encontrar o Kaique Silva na esquerda, com o cruzamento, viagem, saiu de tapa e a sobra. Toma o Iago Teles no gol de um de outro, Júria, Michel! Saiu nela, sobra do Ramon, que estica a bola pelo meio de campo com o Michael Douglas. Tentava o passeio em profundidade, se antecipa a marcação e a sobra do Wellington. De cara a cara com o goleiro! Gol! Do ABC! Wellington coloca o time por... Matheus na direita, se movimenta, prepara para o cruzamento, bola viagem, toque de cabeça, Michel! O Isaac foi no cantinho, o Michel chocou com a... Durado, sendo que a última rodada pode ser uma rodada importante para o Guarani, que vem para o cruzamento, passa por todo mundo. O Michel de novo, um milagre, ainda briga, Bruno Mendes! Obrigada, o Michel fecha o gol, impede o que seria o segundo gol de novo do Guarani. João Vitor, o passe com o Iago Teles, dominou, tenta a bola com o Dereck, domina, faz o giro, busca o passe, Dereck pelo meio de campo, devolução com o Dereck, cara a cara e para o gol do Guarani! Reta final de jogo, vamos a 50 e vem Paulo Sérgio, pé na direita, saiu de soco, bola, afasta o OVC, o João Vitor vem, Anderson Cordeiro também, o Anderson Cordeiro consegue tirar e vem para o contra-ataque, o OVC avança, Paulo Sérgio passando, o Jefino também, Anderson Cordeiro pé na esquerda! Reta final de jogo, vamos lá! Reta final de jogo, vamos lá!